Olá, aqui é o Victor Palandi e nessa nova série de vídeos, nós vamos conversar sobre SARMs. Você sabe o que são? Como funcionam? Para o que servem? Eles são seguros? Eu devo utilizar ou não? Eles geram mais ganho de massa muscular? Eles emagrecem mais rápido? A gente vai entender tudo isso em detalhes agora, bora lá! Então vamos lá! A gente, ao longo dessa série de vídeos, vamos abordar cada um dos SARMs. Então a gente vai falar sobre Ligandrol, Ostarine, Testolone, Andarine, YK11, S23, Nutrabol, Cardarine, Stenabolic, TT701, LGD3303. Entrar em detalhes de cada um, que às vezes é estudos científicos, vai ficar bem legal. Mas antes de tudo, vamos entender o que é um SARM. Um SARM, ele vem do inglês, significa modulador seletivo do receptor androgênico, tá? E por que isso? Por que ele é seletivo? É porque a gente tem a receptor androgênico em várias partes do corpo, só que o SARM, ele só trabalha seletivamente no músculo e no osso. Então, ele não traz problemas que a testosterona e outros hormônios trazem em relação a, outros esteroides trazem em relação a hiperplasia prostática, que pode se tornar um câncer, né? Um câncer, um tumor na próstata. Porque a próstata vai crescer e vai causar problema. Além disso, ele também foi desenvolvido para uma opção para idosos, pessoas com caquexia, que é falta de massa muscular, que é ficar muito magrinho. Osteoporose, que é quando o osso fica mais fraco e aí gera um monte de problema, fica mais fácil de fraturar. Principalmente mulher, osteoporose é uma grande dor de cabeça. E também pacientes com câncer, porque às vezes a pessoa tá fazendo lá todo o tratamento, tá fraco, não consegue treinar e a pessoa vai ficando cada vez mais debilitada. Então, o SARM, ele surgiu como uma forma mais segura, entre aspas, né, em teoria, uma forma mais segura de manter a massa magra e também permitir perda de gordura, uma coisa que hoje em dia é possível muito pelos esteroides anabolizantes. Então, por ele ser seletivo do receptor androgênico, em teoria ele seria muito mais seguro, né, atuaria só em músculos e ossos. Porém, existem poucos estudos ainda em seres humanos, então não é ainda uma opção extremamente segura, porque não existem, existem muitos estudos e os estudos que existem mostram resultados às vezes inconclusivos. Ou então problemas ligados a, por exemplo, supressão da testosterona, o que acaba que pode diminuir a libido e causar o famoso, né, deixar o homem brocha. Além disso, também, tem gente que reclama de estar perdendo cabelo muito por conta da... Por atuar nos receptores androgênicos, acaba que também pode deixar com algumas pessoas com carecas. Danos hepáticos também, a gente vai até mostrar um caso aqui de um dano hepático que foi feito muito por conta do uso de SARM. Então, o SARM, ele surgiu como uma opção segura, uma opção tranquila, mas na verdade, quanto mais as pessoas, quanto mais os estudos vão se realizando, vão percebendo que ele está longe de ser seguro, tá bom? Além disso, por não ter também estudos de longo prazo, ainda é uma coisa muito recente, a gente não sabe o que o uso crônico desses SARMs podem causar nos seres humanos daqui 5, 10, 15, 20 anos. Então, hoje, muita gente está utilizando de modo desenfreado como opção para acelerar o ganho de massa muscular ou a perda de gordura e isso acaba sendo um tiro no pé, porque a pessoa não sabe, na verdade, o que ela está fazendo e como aquilo pode reagir no corpo dela. A gente vai até ver que tem alguns estudos científicos que eles param numa dosagem de 1mg, enquanto as pessoas utilizam 10, 20mg, ou seja, as pessoas usam 10, 20 vezes mais do que um estudo científico já testou. Então, olha o risco que está correndo aí, tá? Além disso, a Federação Mundial declarou os SARMs como doping, então nenhum atleta pode utilizar nenhum tipo de SARM para melhorar a performance. Acabou que, hoje em dia, tem gente que já cai nisso, tem até alguns atletas que caíram nesse doping. Ele também requer TPC, que é terapia pós-ciclo, então a pessoa utilizou o SARM como uma opção mais segura, mas no fim das contas ela vai ter que fazer uma TPC para recuperar o eixo, voltar a produzir espermatozoide, voltar a ficar fértil, também voltar a ter testosterona produzida de maneira endógena. Ou seja, no fim das contas, a pergunta que eu deixo aqui no fim do vídeo, qual é a diferença de um SARM para qualquer outra substância anabólica? Porque no fim das contas ele surgiu para ser seletivo, ele surgiu para ser mais seguro, mas nos estudos mostrados ele não é uma forma tão segura assim. Então ele traz um risco, não é um passeio grátis e quem está utilizando... Hoje o problema é que o SARM é vendido como se fosse um suplemento, você compra ele na internet muito fácil. E na verdade você não sabe isso, primeiro que você não sabe o que tem dentro do suplemento que você está comprando, do SARM que você está comprando. Que eles vendem como suplemento e na verdade eles podem colocar qualquer coisa lá dentro. É difícil ter esse controle, porque você não consegue de fontes muito confiáveis. Outro ponto é que também com o SARM você vai acabar às vezes utilizando pensando que não vai dar problema e aí que acontecem os maiores riscos. Como a gente vai ver, um dano hepático, imagina, a pessoa bebe, a pessoa não leva uma alimentação boa, começa a utilizar com a promessa de ter ganhos mais rápidos e isso acaba trazendo uma cascata de problemas, inclusive no perfil lipídico. Logo, a gente vai analisar cada um dos SARMs aqui, ver os riscos, ver os benefícios, ver as vantagens, se tem vantagens ou não, como funciona cada um, quando que surgiu e aí você vai conseguir tirar suas próprias conclusões e assim fazer as escolhas certas pra você. Bora lá? Então embarque comigo nessa série que vai ser muito proveitosa. Te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandre. Nesse vídeo vamos analisar o Ligandrol, um dos SARMs mais utilizados, um dos mais populares. A gente vai entender se ele é seguro ou se ele não é, qual que é a dosagem, qual que é o tempo de ciclo, a meia-vida dele, os colaterais. Enfim, vamos analisar alguns estudos científicos também muito legais aqui. Ao todo eu trouxe quatro estudos científicos pra gente estar dando uma olhada mais de perto. Bora lá então. Estamos aqui com o Ligandrol, ele também pode ser chamado pelo nome Anabolicum ou então VK5211. VK5211 é o nome mais científico dele, mais técnico. Ele foi criado pela Ligand Farmacêuticals em San Diego e ela surgiu com o intuito, assim como os outros SARMs, de melhorar a qualidade de vida de pessoas que tenham algum tipo de doença metabólica, ou então caquexia, falta de massa muscular, ou então pacientes com câncer, enfim, pessoas que estejam passando por problemas de saúde. Então ele não foi desenvolvido pra ser utilizado pra ganho de massa muscular. Não foi desenvolvido pra ser feito pra... não foi desenvolvido pra perda de gordura. Ele foi desenvolvido com o intuito mais medicinal mesmo, né? Ao todo, a gente tem aqui quatro estudos que a gente vai analisar daqui a pouco, mas as pessoas utilizam ela numa dosagem de 5 a 10 miligramas por dia, em média aí, pra alcançar algum tipo de resultado estético, e em torno de 8 a 12 semanas, tá? Não é recomendação minha, já deixo esse disclaimer. Não tô recomendando uso, não tô recomendando dosagem nem tempo, mas é o que eu encontrei na internet que o pessoal costuma utilizar como parâmetro, tá? Por quê? E você pode tomar em uma tomada só diária, porque aí tem uma meia-vida de 24 a 36 horas. O que é meia-vida? Meia-vida é o tempo que o corpo leva pra usar uma droga e metade dela ainda tá em circulação. Então o que significa? Se você tomar 10 miligramas, daqui 24 horas vai ter 5 miligramas circulando. Daqui 24 horas vai ter 2,5 miligramas. Daqui 24 horas vai ter mais 1,25 miligramas. Então a meia-vida é sempre a metade da dosagem que tá em circulação, tá? Então quando... Por que que muita gente fala assim, putz, eu parei de tomar o remédio, mas eu continuo tendo o efeito dele? Porque você tem que ver a meia-vida do remédio. Quando é uma meia-vida longa, vamos supor, 3 dias, significa que vai levar vários, por exemplo, 3 dias, 100 miligramas. Daqui 3 dias vai ter 50. Daqui 6 dias vai ter 25. Daqui 9 dias vai ter 12,5. Daqui 12 dias vai ter 6. Então a meia-vida vai acontecendo que às vezes você fica com um remédio, com uma substância no seu corpo, durante um mês mesmo você tendo parado de tomar. Então é muito importante você saber a meia-vida daquilo que você tá tomando pra você saber o tempo que você vai levar pra se livrar dela da sua corrente sanguínea, tá bom? Bom, em relação a colaterais, o lado negativo do ligandrol é que ele também traz uma supressão do eixo, igual os esteroides. Então você vai ter problemas como falta de libido, você pode ficar meia-bomba, ou então o seu birulim nem subir. Então pode ser um problema muito grave aí também. Por que que isso acontece? Porque quando o corpo recebe uma substância exógena, o corpo fala assim, opa, tem alguma coisa aqui, eu vou parar de produzir testosterona porque não é necessário, já tem uma substância vindo de fora. Então o corpo para de produzir. E durante o período, às vezes, você não vai sentir falta, ou vai, vai depender muito de cada pessoa. Só que quando você parar de tomar e a substância sai do seu corpo, você não vai ter sua produção natural rolando e você não vai ter mais a substância que você tá tomando. Então você vai ter sintomas de hipogonadismo. O que é hipogonadismo? É pessoas que têm baixa produção de testosterona. Então até o seu corpo voltar a produzir testosterona de novo, você vai ficar um tempo sem produzir. Logo, você vai ficar com todos os sintomas de um homem que, assim, não tá muito masculino ali, não tá muito viril, né? Então ele não vai ter muita vontade, ele não vai ter muito desejo sexual, ou então o negócio não vai subir. E isso pode também impactar na questão da fertilidade, porque o espermatozoide, ele precisa também da testosterona pra conseguir se formar 100%. E não vai ter testosterona, não vai formar espermatozoide direito, também vai mexer com outros hormônios, LH, folículo estimulante, ou seja, vai gerar uma cascata de complicações aí que depois volta, normalmente volta a funcionar bem, só que vai levar um tempo. Então, não é um passeio grátis. Se você vai usar ligandrol, você pode ter diversos problemas, diversos efeitos colaterais, que é diferente. Ligandrol não é uma creatina, não é um whey protein, não é um suplemento, é uma substância farmacológica, é um fármaco. Não vou dizer uma droga, né? Droga é feio, né? Mas eu vou dizer que é uma substância química. Então, ela vai te trazer coisas positivas, que pode ser o ganho maior de massa muscular, ganho de força, perda de gordura, mais performance, mas ao mesmo tempo também vai trazer esses lados negativos, tá? E é uma substância proibida, é doping. Então, se você passa por doping, se você tem algum tipo de teste, se é pra aumentar a sua performance esportiva, fique atento que pode cair no doping. Vamos analisar alguns estudos agora? Vamos lá aqui. Tem esse estudo aqui, que eu vou deixar o link, que fala sobre a segurança farmacocinética e os efeitos do ligandrol, tá? É um estudo muito legal. Mas olha que interessante, alguns pontos que eu coloquei aqui, que eu pontuei. Depois você pode ler o estudo completo, o link tá na descrição. Os testes não passaram de 1mg por dia, enquanto um ciclo geral, ele costuma ter entre 5 e 10mg, ou seja, as pessoas usam 5 a 10 vezes mais do que um estudo científico utilizou de teste. Então, 1mg demonstrou supressão do eixo FSH, que é o eixo folículo estimulante. Então, 1mg já causou essa supressão. Imagina 5, 10mg. Vai causar uma supressão mais forte, pode levar mais tempo, para às vezes você recuperar esse eixo. Outro ponto, o corpo para de produzir testosterona, como eu expliquei, porque ele vem ter uma substância de fora, ele para. E a única substância que faz o papel da testosterona é a própria testosterona. Então, não existe nenhuma outra que consiga exercer o mesmo papel. Logo, você vai acabar tendo uma queda na produção e você não vai ter outra que exerça o mesmo papel. Aí que vem os problemas do hipogonadismo. E esse estudo é interessante também, que ele durou somente 21 dias. Então, imagina se você faz um ciclo de 12 semanas. 12 semanas, dá 3 meses. Então, o estudo aqui, ele usou 1mg por dia durante 21 dias. Imagina usar 10mg por dia durante 3 meses. É uma quantidade, é um tempo muito maior do que o estudo científico estudou, do que a pesquisa que foi feita. E também, nesses 21 dias, eles perceberam a piora do HDL. HDL é considerado o colesterol bom, que o pessoal chama de maneira mais leiga. E o HDL é a lipoproteína de alta densidade. Então, ele realmente é o que faz bem para o organismo. Ele contrapõe o LDL, que é de baixa densidade e é que se acumula nas artérias e causa aterosclerose. Logo, a piora do HDL também não é boa pela longevidade, porque você pode vir a desenvolver riscos cardiovasculares. Outro estudo aqui mostrou que o cara usou ligandrol e ele teve problema no fígado. Ele teve o que se chama colestase. Colestase é qualquer condição em que o fluxo de bile do fígado diminui ou para. Então, baita problemão. A pessoa pode ficar bem mal mesmo, às vezes tem que passar por um tratamento mais intensivo, de longo prazo. O que isso mostra? Você mostra que ligandrol tem hepatotoxicidade. O que isso significa? Nome feio. Significa que ele é tóxico ao fígado. Então, quais são as substâncias hepatotóxicas que a gente tem no nosso dia a dia? Um exemplo é o álcool. O álcool é tóxico ao fígado. Só que cada substância, cada coisa, tem um grau de hepatotoxicidade. Então, o paracetamol é um remédio que a gente usa para dor de cabeça, para a febre, que é extremamente ruim para o fígado. Tem gente que fica com problemas de intoxicação por paracetamol. E o ligandrol também traz esse problema. O que pode ser muito ruim se a pessoa não tem bons hábitos alimentares. Depende muito da situação que o fígado estava antes de ele começar a tomar o ligandrol. Ele diz que ele não usou nenhuma outra substância. Ele fala que só usou o ligandrol. Mas pode ser que ele tenha utilizado. Nada impede que ele tenha mentido. Porque realmente é muito difícil uma pessoa ter uma colestase usando o ligandrol em pouco tempo. Mas mostra também que não é um passeio grátis. Tem um outro estudo também que mostra justamente outra lesão no fígado associado ao uso de SARM. Dois casos aqui. E é muito interessante esse estudo. São dois casos de lesão do fígado por ligandrol. Um é colestase e o outro é hepatite. Eles só se sentiram mal após parar o uso e começar a TPC. Então, durante o uso, eles não estavam se sentindo mal. Estava de boa para eles. Quando eles pararam e começaram a ter o período sem drogas, sem esse fármaco, foi aí que eles começaram a ter os efeitos colaterais do problema no fígado. Ainda é um mistério essa toxicidade do ligandrol. Porque, em teoria, ele não deveria agredir o fígado. Mas o que acontece é uma coisa é você criar uma substância com o objetivo, em teoria, de não causar aquele problema. E outra coisa é quando ele está no organismo e o organismo encara aquela substância. E aí sim você vê na prática. Por isso que estudos em vitro, estudos em rato, não refletem a realidade humana. Você pode ter um bom parâmetro pelo rato, pelos estudos em vitro. Mas você só vai saber a realidade mesmo quando aquela substância entrar no organismo humano. Porque é ali que você vai ver na prática como que a gente reage a tal substância. Bom, teve também um outro estudo que também mostrou lesão no fígado. Mostrou um aumento do fígado após a interrupção do uso. Eles cogitaram até se tivesse uma relação com o álcool. Mas nos exames de sangue eles não encontraram outros marcadores que estavam alterados ligados ao álcool. Então realmente não é o álcool que causou esse aumento do fígado. E eles levaram quatro meses para os exames normalizarem após o cara passar com o médico. Então ele ficou bem mal aí esses quatro meses em tratamento para recuperar o fígado dele. Conseguiu, porque o fígado é um órgão que ele consegue se regenerar, né? Vamos dizer assim. Mas foram aí quatro meses de perrengue até ele conseguir voltar ao normal. Ou seja, você quer correr todos esses riscos? Você quer ter esse passeio somente para ter algum ganho de massa muscular que você poderia ter com uma dieta boa e com treino pesado? Não compensa. Não vale a pena, tá? Essa é a minha recomendação para você. Fuja do ligandrol. Mas é importante você saber também eu te passar aqui as informações para que se você escolher usar que você é livre, você tem esse direito você pelo menos use com a cabeça de que você sabe que pode ter colaterais. Porque tem muita gente que usa achando que vai dar bom, que está tranquilo falaram que é seguro mas aí essas são as piores, né? Porque você entra de patinho ali quando você vê o problema está enorme. Agora se você já está usando pelo menos com a ciência de que pode dar BO pelo menos você sabe que pode vir a dar problema. Então é interessante você ter essa ciência. Beleza? Se você gostou do vídeo deixe seu joinha compartilhe com outras pessoas com seus amigos aí se inscreva no canal para continuar recebendo e assista aos outros vídeos dessa série de SARMs para você conhecer outros perfis dessa substância e ver se tem alguma que se encaixa ou que você busca. Até o próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri Nesse vídeo vamos analisar a Ostarine é muito famosa é um dos SARMs mais utilizados a gente vai entender se ele é bom se não é como que ele funciona para que ele serve dosagem, tempo de ciclo riscos e também vamos analisar aqui dois estudos científicos que eu encontrei associados à Ostarine bora lá. Então a Ostarine ela tem esse nome mas ela também pode ser chamada de MK2866 ou Enobosarme então se você encontrar qualquer um desses três nomes saiba que estão falando da mesma substância foi desenvolvido pela GTX Inc e ela tem ela é utilizada a dosagem que o pessoal utiliza para ganho de massa muscular aumento de performance perda de peso fortalecimento dos ossos enfim todos esses resultados mais anabólicos mais androgênicos também é utilizado uma dosagem de 10 a 30 miligramas por dia tá bom como a meia vida é de 24 horas ou seja metade da dose dela dura 24 horas então as pessoas tomam uma vez ao dia que é a meia vida eu gosto sempre de explicar é o tempo que leva para a metade da dose sair do seu corpo então se você toma 30 miligramas hoje daqui 24 horas você vai ter 15 miligramas depois de 24 horas você vai ter 7,5 miligrama depois de 24 horas você vai ter 3,75 miligramas então o que isso significa que a cada meia vida você perde metade da dosagem que está em circulação do sangue então por isso que você tem que tomar todos os dias porque assim você vai sempre repondo a quantidade que você está perdendo que o corpo está espelindo mandando para fora uma pessoa costuma fazer esse ciclo de 6 a 12 semanas só que a recomendação que a galera costuma dar é de 8 semanas então 8 semanas de 10 a 30 mg lembrando que não é uma recomendação eu não estou eu não estou apoiando o uso pelo contrário eu vou explicar que eu sou contra o uso de Ostaline mas eu estou trazendo essa informação como forma de referência mesmo porque é isso que eu encontrei na internet como é uma substância que ela não tem muitos estudos científicos estudos em seres humanos estudos como anabólico anabolizante então acaba que é uma quantidade é um tempo que as pessoas inventaram viram pela pela experiência então não é um número muito certinho por isso que é importante você ter muito cuidado se você quiser utilizar você é livre quais são os colaterais que foram encontrados então suprime a produção natural de testosterona ou seja a substância vai entrar no corpo o corpo vai parar de produzir testosterona logo você vai começar a sentir a falta da testo ou durante o uso ou após o uso da droga por quê? porque o seu corpo vai ter menos testosterona rodando às vezes zerou e aí você vai começar a sentir falta da testo porque a testosterona está relacionada a libido está relacionada a força disposição testosterona é utilizado até mesmo para quem tem hipogonadismo para questões de ser antidepressivo então a pessoa pode se tornar um pouco depressiva durante o período pode ser que a arminha do homem não suba então ele vai ficar meio desarmado durante um tempo isso não é legal ou então ele pode vir a ter até mesmo problema de libido ficar sem desejo sexual ou seja vai até apalhar um monte a vida do cara por isso que muita gente recomenda fazer até TPC não que TPC vá também fazer uma grande diferença mas pode ser que diminua um pouco esses colaterais também vai suprimir o eixo ou seja vai diminuir a produção de espermatozoide então vai deixar a pessoa momentaneamente também infértil mas calma lá não 100% infértil nenhuma substância dessa é um contraceptivo mas diminui bastante diminui a chance de também a pessoa conseguir engravidar ainda tem poucos estudos então é pouca informação sobre dosagem pouca informação sobre a segurança no médio e longo prazo ou seja ainda é uma área muito nebulosa com muitos riscos com pouca segurança e por isso que não é indicado até mesmo uma substância banida é considerado doping também peguei aqui dois estudos um deles fala sobre os efeitos do enobossarme na perda de massa muscular e na função física de pacientes com câncer um estudo muito legal porque é um estudo duplo cego randomizado mas olha o que é um ponto importante aqui ele foi feito em pacientes com câncer ou seja provavelmente você não tem câncer eu acho que também não tem o câncer então não é uma substância que pessoas saudáveis deveriam utilizar com o propósito de aumentar a massa muscular ou melhorar a performance ou perder gordura está sendo testado em pessoas com câncer porque pessoas com câncer ficam magras demais ficam debilitadas sem energia sem disposição sem força então são pessoas que estão passando por dificuldades reais ali logo não é uma substância para a gente ficar brincando ficar utilizando coisas assim que as pessoas usam quando estão com câncer usando para você ter mais rendimento no esporte então essa é a minha opinião além disso os testes foram utilizados com no máximo 3mg e as pessoas indicam você usar de 10 a 30mg ou seja um ciclo comum de uma pessoa que quer ganhar massa muscular ela vai usar 10 vezes mais do que o limite testado no estudo científico então olha o risco é como se sei lá você tomasse paracetamol para abaixar sua febre 300mg e você passasse a utilizar 9g de paracetamol 30 vezes mais ou então 10 vezes mais daria 3g de paracetamol é muita coisa portanto é importante tomar cuidado com a dosagem porque os colaterais são dose dependentes ou seja quanto maior a dose maior os colaterais além disso mostrou sim aumento de massa muscular então é comprovado que causa aumento da massa muscular mas a que preço isso que é importante e também tem um outro estudo que também foi realizado que é muito legal também sobre como o enobossarme como a ostarine ela auxilia na prevenção do tratamento de pessoas com pouca massa muscular só que também é um outro estudo realizado com pacientes com câncer então eles estão vendo que pode ser uma opção para a pessoa que está com câncer porque a pessoa está com câncer não tem problema ali às vezes interferir em um marcador ou outro mas uma pessoa saudável ela vai se tornar menos saudável por conta de uma substância que só vai dar um pouco mais de massa muscular que ela poderia conquistar se ela treinasse certinho se ela se alimentasse certinho se ela suplementasse certinho então ostarine não é brincadeira nenhum sarme é brincadeira eles não são suplementos eles não são creatina eles não são whey protein eles são remédios mesmo são intervenções farmacológicas para problemas de saúde paciente com câncer paciente com caquexia mulher com osteoporose então é em casos muito específicos e realmente quando é extremamente necessário logo não é uma substância para a gente ficar brincando tá bom? então esse é o meu veredito mas enfim eu decidi passar todas as informações para você ter noção você pode escolher se você quer usar ou não você é livre você sabe dos riscos isso que é importante é importante você se você quiser usar você usar sabendo dos riscos e não usar porque alguém te falou ah usa ostarine que vai te dar massa muscular e não vai trazer risco nenhum isso é mentira ainda tem que fazer novos estudos para saber se ele é tóxico ao fígado que pode ser que ele seja tóxico também pode ser que ele mexa com as questões mais androgênicas como queda de cabelo ou então para a mulher pode deixar a mulher às vezes bigoduda às vezes barbuda às vezes cheia de pelo ou então pode causar hipertrofia no clítoris então aumentar o tamanho do clítoris enfim tem poucos estudos para a gente saber porque é um sarme é para ser seletivo só músculos e só ossos mas até que ponto isso realmente acontece quando entra no organismo humano como a gente não tem estudos para saber ainda é muito risco utilizar como se fosse uma cobaia tá bom então fique de olho fique longe prefira outras vias mais seguras e qualquer dúvida é só falar se inscreva no canal deixe seu comentário e assista aos outros vídeos aqui em que eu explico todos os sarmes que hoje estão disponíveis no mercado até logo tchau tchau olá aqui é o Victor Paland e nesse vídeo vamos analisar a Testolone um dos sarmes mais utilizados para ganhar de massa muscular ele também é chamado de RADI 140 a gente vai entender mais detalhes sobre ele dosagem, tempo colaterais estudos científicos enfim uma análise completa aí para você tomar sua decisão com muito mais ciência e conhecimento bora lá o RADI 140 ou então Testolone foi desenvolvido pela Radius Health Inc a ideia claro de todo o sarme é servir como uma ajuda no tratamento de pessoas ou com câncer ou com caquexia ou às vezes uma osteoporose muito grave enfim pessoas que estão realmente muito debilitadas e precisam de massa muscular a ideia do sarme é ele ser um modulador seletivo do receptor androgênico então ele trabalhar com os receptores androgênicos presentes nos músculos e nos ossos apenas então não trazendo risco por exemplo ao homem de desenvolver câncer de próstata em teoria só que ainda existem poucos estudos científicos aqui a gente vai trazer dois para a gente dar uma analisada tá bom? mas vamos lá qual que é a dosagem que o pessoal costuma utilizar para ganho de massa muscular costuma utilizar de 10 a 30 miligramas por um período de 8 a 12 semanas esse é um ciclo médio de uma pessoa com Testolone não é o que eu recomendo tá? eu não estou recomendando nada não é uma um guia para você seguir eu estou apenas dando informação para você tá? então eu realmente não recomendo o uso eu vou te explicar daqui a pouco o porquê eu não acho que as pessoas deveriam utilizar isso para ganho de massa muscular mas eu estou trazendo essa informação porque é importante pelo menos a gente ter conhecimento compartilhado a meia vida da Testolone é de 20 horas ou seja pode ser feito em uma tomada só então não precisa fracionar de 8 em 8 ou 12 em 12 horas pode tomar todos os dias no mesmo horário para conseguir ter os benefícios ah Vitor mas a meia vida é de 20 horas não 24 horas só que meia vida é o tempo que leva para a metade da substância embora do seu sangue embora do seu corpo ser filtrado e ir pelo xixi então o que acontece não zera de uma hora para a outra meia vida por exemplo você tomou 30 miligramas hoje daqui 20 horas você vai ter 15 miligramas daqui 20 horas depois disso você vai ter mais 7,5 miligramas depois você vai ter mais 3,75 miligramas ou seja a substância ela demora vários dias para sair do seu corpo por isso que quando você toma alguma coisa que te dá um efeito colateral te dá alergia você fica vários dias ruins porque por mais que você pare de tomar a substância continua na sua corrente sanguínea e cada substância tem um tempo de meia vida por exemplo o T4 que é levotiroxina sódica ela tem uma meia vida de 7 dias então se você tomar hoje 100 miligramas daqui 7 dias você vai ter 50 daqui 7 dias depois daqui 2 semanas você vai ter 25 ou seja isso vai levar pelo menos 1 mês para você conseguir se livrar dessa substância no seu corpo então é interessante ficar sempre atento a meia vida das substâncias para você saber também o tempo que vai levar para sair do seu corpo tá bom bom a testolone ela causa a supressão da testo da produção endógena de testosterona então seu corpo vai parar de produzir testosterona o que pode causar problemas depois como falta de libido ou então o seu guerreiro não funcionar tão bem te deixar na mão ele não subir ou então ele subir vai ficar meia bomba você também pode ter problema com produção de espermatozoide então você vai ficar temporariamente infértil também ainda não se sabe mas pode ser que tenha alguma relação hepatóxica hepatotóxica que é toxicidade no fígado ainda não é comprovado porque tem poucos estudos mas por exemplo ligandrol já viram que tem essa relação testolone talvez tenha também então os colaterais são basicamente os mesmos de um esteroide anabolizante com a diferença que ainda é menos seguro e tem poucos estudos relacionados a eles ou seja quem toma hoje sarme na verdade está sendo uma cobaia porque não sabe os riscos que isso vai trazer a médio e longo prazo por isso que eu sou contra o uso de sarmes ok para esse fim de hipertrofia de perda de peso de performance bom mas tem um ponto muito legal dele que eles estão relacionando a testolone como ajuda no câncer de seios no câncer de mama das mulheres por quê? porque o rádio 140 que é o nome da substância da testolone ela parece suprimir o gene ESR1 que está relacionado justamente ao câncer de mama então pode ser uma solução bem legal uma coisa um coadjuvante no tratamento às mulheres que estão com câncer ainda precisa de mais estudos para se comprovar mas é um ponto aí que pode ser positivo também tem uma relação que talvez ele possa ser neuroprotetor porque testosterona em si é neuroprotetora dentro das doses fisiológicas então a pessoa que não é hipogonádica que não tem hipogonadismo que não tem deficiência na produção de testosterona quando ela começa a tomar testosterona ela passa a ter um efeito neuroprotetor o testo também aumenta a produção de serotonina então são vários benefícios para o cérebro e pode ser que ele também tenha esse efeito neuroprotetor mas ainda não é comprovado tá bom? e também o lado negativo é que ele requer TPC então você tem que fazer depois do seu ciclo de 8 a 12 semanas tem que começar uma TPC uma terapia pós ciclo ou seja você vai ter que às vezes tomar alguma substância para voltar produzir espermatozoides você vai ter que minimizar sua perda de massa muscular porque depois você parar de tomar você parar de ganhar músculo então na verdade você começa a perder o músculo que você ganhou por isso que muita gente às vezes fica fortão e depois perde tudo porque parou de tomar então no caso qual que é o risco aqui? o risco aqui é você justamente durante esse período ficar até meio depressivo ficar com baixa libido o seu guerreiro não funcionar direito pode ser que suas taxas desregulem o seu perfil lipídico piore então uma série de desvantagens de colaterais que não vão ser nada bons para a sua saúde tá bom? então é importante ficar atento porque isso não é um suplemento isso é um remédio remédio que está sendo testado para uso em câncer e as pessoas querem utilizar para performance esportiva então vai de você aí decidir se compensa ou não o risco tem um estudo científico aqui que eu vou deixar na descrição o link que ele fala sobre a testolone síntese caracterização pleclínica então bem legal o estudo então ele faz uma análise bioquímica muito completa sobre essa substância é o único SARM que tem um estudo sobre a bioquímica sendo ele tão completa bem legal só que os testes eles foram realizados em ratos e macacos ou seja por mais que os ratos e macacos eles tenham muita semelhança aos seres humanos ainda assim eles não são os seres humanos então por mais que você tenha uma noção quando você aplica num rato ou num macaco você não sabe como que vai ser a reação num corpo humano pode ser que o nosso organismo interprete de uma forma diferente apesar das semelhanças logo não dá para você basear os resultados no rato ou os resultados no macaco em como vai ser no uso de um homem ou de uma mulher tá bom então é importante também olhar isso outro ponto é estudos in vitro in vitro também não reproduzem 100% de como vai ser o uso em seres humanos em vitro dá uma noção mas não é 100% certeiro tem outro estudo também que eu vou deixar aqui na descrição que foi realizado em ratos também comprovou um efeito neuroprotetor nos ratos então a gente não sabe se também ocasiona isso nos seres humanos provavelmente sim mas não é 100% de certeza e isso se tornou um resultado animador para a luta contra o Alzheimer então talvez a testolone daqui a uns anos comece a ser utilizada como coadjuvante no tratamento de pessoas com mal de Alzheimer porque Alzheimer é o que? é uma neurodegeneração então se a testolone tem um efeito neuroprotetor pode ajudar nessa neurodegeneração e isso faz com que a pessoa tenha mais qualidade de vida e passe assim a ter mais longevidade também tá bom? então a testolone ela é empolgante no ponto de vista medicinal pode ser usado no câncer talvez pode ser usado no problema de Alzheimer mas ainda não é certeza ainda precisa de mais estudos ainda precisa de mais análises precisa de mais testes passar por fase 1 fase 2 fase 3 fazer estudo duplo cego com seres humanos enfim ainda vai um tempo mas de toda forma não é uso seguro para pessoas que estão buscando resultados estéticos ou de performance nos esportes tá bom? então eu não usaria não recomendo mas você é livre é importante você ter esse conhecimento para você não usar de forma de forma inocente né ah alguém me deu eu tô tomando porque falou que é um suplemento não não é um suplemento é um remédio você escolhe se você quer arcar com a consequência ou não fica a seu critério você é livre mas é importante você ter noção dessas informações combinado? é isso então espero que tenha gostado se inscreva no canal comente abaixo e qualquer dúvida só mandar mensagem te espero no próximo vídeo até logo tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland estamos de volta em mais um vídeo sobre SARMS e dessa vez analisar o Andarine já ouviu falar? é um dos mais famosos também dos mais utilizados e ele foi criado com outro intuito nada a ver com ganho de massa muscular ganho de performance e eu vou explicar o porquê bora lá bom ele também é chamado de S4 então se você vê S4 e o Andarine são a mesma substância outras pessoas chamam de GTX 007 ou então de S4053 então aí são números acabou que não pegou tanto o Andarine e ficou mais popular é como você vai encontrar se você pesquisar no Google a GTX também desenvolveu o S23 o S23 é um outro vídeo está também aqui na nossa playlist é um outro SARMS não ficou tão popular mas ainda assim é uma substância muito similar ele foi criado para ajudar idosos com osteoporose ou caquexia caquexia é falta de massa muscular então aqueles idosos bem magrinhos magrinhos sabe que vai quebrar pois é então é utilizado para essas pessoas porque elas correm muito risco de vida qualquer coisa qualquer caída se elas tomam uma quedinha básica ela pode fraturar o joelho pode fraturar o quadril então é um grupo de risco muito grande e eles não tem nem força muitas vezes para fazer musculação então como aumentar a massa muscular deles aí acaba entrando nos remédios que justamente eles trabalham nos receptores androgênicos e o SARMS por ele trabalhar só no músculo e só no osso causar fortalecimento do osso e fortalecimento do músculo em teoria ele seria a melhor opção do que outros esteroides anabolizantes porém em testes que são sendo realizados estudos não está sendo encontrado uma segurança muito grande então ainda é um assunto muito nebuloso será que eles são realmente mais seguros será que eles são realmente melhores do que as substâncias já existentes hoje em dia e é um dos pontos aí que a ciência precisa comprovar mas você sabe como é as pessoas não querem esperar a ciência comprovar então muita gente já está utilizando esses SARMS em especial o andarine para ganho de massa muscular ganho de força aumento de performance perda de gordura enfim todos esses benefícios mais estéticos e de performance então utilizando dosagens entre 25mg a 100mg por dia durante uma média de 8 semanas não é uma recomendação é apenas informação é o que eu encontrei na internet com as pesquisas com as buscas é o ciclo que as pessoas indicam 25 a 100mg por dia durante 8 semanas só que fracionado em até 3 vezes durante o dia por quê? porque a meia vida da andarine ela varia de 3 a 6 horas e o que isso significa? que daqui 3 a 6 horas metade da substância vai estar no organismo só ou se a metade foi embora no xixi então você precisa estar tomando frequentemente para você manter níveis estáveis plasmáticos ou seja está no seu sangue aquela substância o dia inteiro porque se eu tomo agora e vou tomar só no dia seguinte eu vou ter um pico que é quando a substância bate e depois ela vai cair e vai zerar então se eu tomo a cada 6 horas por exemplo eu vou conseguir manter uma certa estabilidade e assim eu vou conseguir ter maiores benefícios do uso da substância tá? então uma meia vida de 3 a 6 horas as pessoas tomam a substância uma média de 3 a 4 tomadas por dia tá? porém ele não é ileso ele não é livre de efeitos colaterais esse é um ponto todos os SARMs eles trazem efeitos colaterais então eles não são tão seguros assim um efeito colateral que ele pode ter a zen em especial é dor nos olhos olha só porque parece que ele interage com células que estão nos olhos então ele pode causar uma dor nos olhos seu olho pode ficar amarelado e você pode ficar com dificuldade de enxergar no escuro então olha que loucura né? você pensa que é um negócio assim ah de boa é seguro é seguro mas aí você começa a ficar com dor nos olhos as pessoas olham pra você você está com o olho amarelado parece que está com icterícia e fica ainda com dificuldade de enxergar no escuro então não é uma substância muito legal além disso ela pode causar a supressão da produção de testosterona o que pode baixar sua libido baixar seu desejo sexual te deixar com o seu pimpolho sem subir direito então você vai ficar ali vai ficar um guerreiro meio desprotegido você vai jogar sinuca com corda né? que o pessoal costuma falar então tem esse risco também o que acaba mexendo com o psicológico né? imagina você vai enfrentar essas situações que você não enfrentava antes ou ainda também você pode ficar um pouco depressivo porque a testosterona está ligada também a manter uma certa alegria uma certa estabilidade emocional já que a testosterona ela é responsável também por produção de serotonina ela aumenta a serotonina no cérebro dizem que ela um dos aspectos que as pessoas usam é que dizem que ela dá um aspecto de cheio e seco então você fica com o corpo parecendo pedra né? então assim isso pode ser um dos benefícios dela em relação aos resultados mais estéticos mas também aqui é importante olhar que a pessoa para ela conseguir enxergar isso ela precisa estar já muito magra e num ponto de vista assim já mais desenvolvido porque se a pessoa for gordinha ou for magrinha ela não vai conseguir olhar esses benefícios e a maioria das pessoas que usam SARMs são pessoas que não treinam direito não se alimentam direito não tem uma vida regrada uma vida saudável e a pessoa acha que a substância vai ser milagrosa e não vai ser nenhuma substância milagrosa nada substitui um bom treino e uma boa dieta então você vai correr o risco de ficar com dor nos olhos olho amarelado dificuldade de enxergar no escuro sem desejo sexual com a baixa da libido um pouco depressivo jogando se nunca concorda tudo isso para você ter algum ganho de massa muscular que você poderia ter de outra forma muito mais segura então por isso que eu não recomendo o uso de SARMs e nem de andarine tá bom? eu tenho aqui um estudo científico que fala sobre o tratamento para diminuir a perda óssea e reduzir a massa gorda em ratos só que qual que é o problema? é que eu estudo feito em ratos seres humanos não são ratos por mais que exista uma semelhança do ponto de vista de como o organismo sintetiza como o organismo ele trabalha as substâncias ainda assim nós somos seres diferentes de ratos então por mais que o teste foi feito ali e tudo mais a gente não sabe como a reação vai ser quando essa substância entrar no organismo humano outro ponto é que só existe só encontrei um estudo científico da andarine então você vai usar uma substância que ainda não tem nenhum tipo de comprovação não tem nenhum tipo de estudo de segurança você não sabe os riscos que pode trazer o que pode ocasionar de médio e longo prazo por isso que SARMs ainda é um campo muito nebuloso as pessoas deveriam ter um pouco mais de paciência um pouco mais de zelo em vez de sair tomando qualquer coisa que promete resultado rápido resultado rápido vai embora rápido então você tomou você ficou um pouco fortinho vai passar dois três meses cinco meses você vai estar magrinho de novo ou então você emagreceu vai passar um tempo vai estar gordinho de novo porque se o treino e se a dieta não estiverem bons não tem substância que vai fazer milagre ok? cuide de você cuide da sua saúde não caia no papo dos SARMs eles não são tão seguros quanto parece e eles têm sim um preço a se pagar qualquer dúvida só falar à tua disposição se inscreva no canal deixe seu comentário mande esse vídeo para os seus amigos e a gente se vê numa próxima oportunidade um forte abraço e até logo tchau tchau olá aqui é o Victor Paland nesse vídeo vamos analisar o SARM YK11 ele não é tão popular mas ele está sendo muito procurado por conta de ser um promissor inibidor de miotastina tá bom? então bora lá entender inibidor de miotastina o que que significa essa substância o que que ela é miotastina ela impede o seu corpo de ganhar muito músculo então ela é como se fosse um freio ela não quer que seu corpo cresça demais em tamanho porque também não é saudável pra ele logo tem alguns bichos que eles nascem com disfunção então eles não tem essa miotastina e eles crescem muito não sei se você já viu tem uns cachorros que eles são fortão tem umas vacas que são fortes pra caramba cheias de músculo porque justamente eles não tem essa miotastina ou tem em baixíssima quantidade logo essa substância promete inibir essa a miotastina pra você conseguir assim crescer mais e mais rápido porém a gente tem que lembrar de uma coisa o coração também é um músculo então se o seu músculo crescer rápido o seu bíceps crescer rápido se o seu ombro crescer rápido se o seu peito crescer rápido crescer muito e você começar a ficar grandão saiba que também o seu coração vai crescer e coração hipertrofiado mata então se a gente não tivesse a miotastina a gente não duraria poucos anos de vida logo assim não tem como a gente querer burlar o nosso corpo humano não tem como a gente querer hackear ah não vai inibir a substância que controla o crescimento muscular não porque o coração também é um músculo o coração também vai crescer e você vai morrer logo é assim é meio nebuloso isso porque se o YK11 ele realmente conseguisse inibir a miotastina ele seria mortal ele mataria a gente deixar a gente fortão e mataria a gente por isso que assim ainda precisa de muitos estudos para você entender como que é o mecanismo de ação dele mas não existem estudos em seres humanos então meu filho por favor por que você vai tomar uma substância que não tem estudos em seres humanos você vai estar correndo um baita de um risco você vai estar usando uma substância que você não sabe o que vai causar no seu corpo não tem nenhum cientista que sabe que previu o que acontece a gente não sabe a farmacocinética dele a gente não tem noção do que acontece então é você estar tomando algo e você sendo de fato uma cobaia servindo de experimento para uma substância que a gente ainda não sabe o que acontece mas ainda assim as pessoas já sabem a dosagem para crescer músculo para ficar forte para ficar magro e com uma boa performance as pessoas utilizam entre 10 a 30 miligramas por dia durante 8 a 12 semanas logo é assim a gente não sabe se essa é uma dosagem segura ou não se ela é alta demais ou não se o tempo é exagerado ou não porque não tem estudos em humanos e eu estou te passando a dosagem e o tempo de ciclo não porque eu estou recomendando o uso mas apenas como caráter educativo e informacional tá bom então é apenas para você saber a meia vida dele é de 8 horas então o ideal é as pessoas tomarem ele entre 2 a 3 vezes por dia para manter uma certa estabilidade plasmática tá bom o que é estabilidade plasmática é você manter a substância no seu corpo muito parecida porque se você toma hoje e volta a tomar sua manhã como a minha vida é de 8 horas vai acontecer o que? você vai tomar vai subir subiu você não vai tomar de novo vai começar a cair então no dia seguinte você vai tomar vai subir de novo então vai ficar uma gangorra agora se você toma a substância de 8 em 8 horas por exemplo você vai ter sempre uma estabilidade aí sempre vai ter muito pouca variação vai ter pouquíssima variação o que vai facilitar ajudar nos resultados tá bom mas qual que é um outro ponto dele ele suprime a produção de testosterona então você vai ter o mesmo colateral de quem tem hipogonadismo você pode ficar um pouco pra baixo um pouco deprimido você pode baixar sua libido ficar sem desejo sexual pode ficar com o seu guerreiro mais fraquinho então você vai jogar sinuca de corda pode ser que você não consiga ficar com ele realmente pronto pro combate isso vai atrapalhar muito no seu psicológico e assim você não sabe quanto tempo seu corpo vai levar a produzir testosterona novamente então pode ser que você fique 3, 4, 7, 8 semanas com a baixa libido baixo desejo sexual ou ainda com o seu guerreiro não funcionando como deveria ou seja um baita de um risco também do ponto de vista físico e psicológico além disso pode ser que você perca os ganhos que você teve durante o ciclo então você não vai estar tendo quase nenhuma vantagem só dor de cabeça e é por isso que muita gente acaba acaba às vezes tendo muito mais colateral do que resultado além disso ele pode também machucar o fígado se ele for tóxico ao fígado você vai começar a ver que vai subir as enzimas hepáticas isso pode também piorar o seu perfil lipídico causar transtornos e riscos cardiovasculares então não é um passeio grátis não é um suplemento não é uma creatina é realmente uma substância farmacológica que tem as suas vantagens para alguns casos mas também ele traz efeitos colaterais sim então não tome pensando que é bala de goma que é comprimido só com farinha não ele vai te causar grandes colaterais um SARM ele não é 100% seguro ele tem também os seus riscos tá bom ele parece ser bastante anabólico a gente não sabe com certeza porque ainda não tem estudos em humanos ele parece ser muito anabólico mas a qual custo e a questão da segurança você realmente vai querer correr o risco de usar uma substância que a gente ainda não sabe se realmente é benéfico ou não e pensa comigo se a gente for pegar grandes atletas nenhum deles utiliza o YK11 e todos eles conseguem físicos e resultados incríveis então você não precisa dessa substância para você alcançar o resultado que você está buscando beleza? pense nisso não tome uma decisão impulsiva não acredite que é sem risco não confie nas pessoas que te dão falando que é de boa porque não é de boa tá bom? qualquer dúvida é só falar estou à disposição se inscreva no canal para continuar acompanhando e deixe seu comentário para a gente continuar batendo um papo forte abraço e até a próxima tchau tchau olá aqui é o Victor Palanger e nesse vídeo vamos analisar o SARM S23 ele é bom ou não é? como funciona? quais suas peculiaridades? tem estudos científicos? tem e a gente vai ver se os efeitos colaterais dele também se vale a pena ou não bora lá começando o S23 junto com o Ligandrol que é outro que a gente já fez análise aqui no canal ele tem a maior afinidade ao receptor androgênico o que significa? quanto maior a afinidade uma substância tem ao receptor androgênico mais forte ele tende a ser só que ao mesmo tempo também maior o efeito colateral então não tem passeio grátis então alguns até acreditam que ele é um contraceptivo masculino porque ele é tão ele se liga tanto ao receptor androgênico ele acaba influenciando na produção de espermatozoides então o homem ele fica teoricamente temporariamente infértil porém o homem ele produz milhões de espermatozoides milhões e beleza que a maioria vai começar a dar problema a maioria vai começar a ficar ruim então você vai pensar uba eu não vou conseguir engravidar ninguém oba eu tô infértil tô de boa não preciso usar nada só que basta um espermatozoide safado fugir ou ser muito perseverante que ele é capaz de engravidar uma mulher então é muito difícil um contraceptivo 100% no homem justamente por causa disso porque a gente produz muito espermatozoide e espermatozoide ele é guerreiro ele quer sobreviver ele quer fecundar ele quer procriar então mesmo que você consiga ali utilizando o S23 diminuir a 99% da sua produção de espermatozoide basta que aquele 1% safado consiga vencer ele vai conseguir procriar vai conseguir fecundar óvulo e assim gerar uma nova vida tá bom então ele não é um contraceptivo masculino 100% seguro por isso que hoje a medicina não usa ele como método contraceptivo tá bom por mais que ele diminua muito as chances ainda assim ele não zera as chances ele também promete mais músculos menos gordura e maior densidade óssea assim como os outros SARMs todos eles tem esse padrão de benefícios a meia vida dele é de 12 horas então tem gente que toma duas tomadas no dia uma de manhã e uma à noite e a dosagem fica entre 10 a 20 miligramas por dia durante 8 a 12 semanas eu não tô recomendando o uso eu não tô defendendo ele até porque eu sou contra o uso de SARMs tá eu não acho que é um caminho legal pra você obter os resultados que você quer mas eu tô trazendo aqui informações compartilhando conhecimento porque é importante a gente ter essa ciência do que cada substância faz como funciona e quais são os riscos bom então essa é a dosagem que o pessoal costuma utilizar que eu encontrei na internet que o pessoal acaba usando ele requer TPC ou seja você precisa fazer uma terapia pós ciclo porque ele vai suprimir a produção de natural de testosterona porque ele se liga muito ao receptor androgênico e acaba que o corpo vai parar de produzir testes tu vai falar assim ah não preciso fazer testosterona tem esse negócio aqui rolando eu vou deixar ele rolando aí quando você para você não vai mais ter nada rolando aí o corpo até ele começar a perceber e falar ô louco não tem testosterona vamos ter que voltar à fábrica até isso acontecer você vai ficar duas três sete oito semanas às vezes com sintomas de quem tem baixa testosterona e quais são esses sintomas? uma leve depressão ganho de peso ganho de gordura também vai vai baixar libido baixar o desejo sexual pode ficar com o guerreiro meio mal das pernas ali meio bambu o pessoal costuma falar jogar sinuca de corda com corda então assim você vai começar a ter vários sintomas ruins tanto do ponto de vista psicológico quanto físico isso não é legal porque vai acabar impactando em diversas esferas da sua vida o seu relacionamento o seu trabalho o seu lado acadêmico então é é uma brincadeira muito séria é importante ter essa noção antes de fazer uso de uma substância como essa tá bom? também pode causar queda de cabelo ou seja, é um outro risco que também isso causa muito por conta do DHT e não é aprovado para o uso em humanos ou seja a gente nem deveria estar usando isso aí e tem muita gente que utiliza como forma de agilizar acelerar a estética só que as pessoas muitas vezes esquecem que a estética vem de um bom treino e uma boa dieta essas substâncias podem até acelerar um pouco o processo mas também quando você para é um resultado de aluguel porque você perde o que você alcançou então assim compensa não compensa porque é um passeio que ele vai te trazer muito colateral ele não vai ser sustentável e não vai durar muito tempo tem um estudo científico dele vou deixar o link aqui na descrição que ele fala sobre esse uso dessa substância como contraceptivo ele mostrou que que em ratos ele funcionou como contraceptivo mas lembrando nós não somos ratos nós somos seres humanos então precisaria ter outros estudos outros testes se aprofundar mais no ser humano para realmente ver se aquilo vai trazer algum tipo de benefício em alguma área tem SARM que é usado para câncer tem SARM que é usado para a questão de osteoporose caquexia esse daqui poderia ter uma certa relevância na questão de contraceptivo mas ainda é muito improvável muito difícil até por mais que ele seja um bom contraceptivo ele vai ter efeitos colaterais baixos? Não pode ser que seja muito caro muito caro no sentido para a saúde seja muito penoso então a ciência precisa testar muito precisa evoluir muito ainda por isso que eu não recomendo o uso porque você vai estar sendo cobaia de uma substância que ainda não tem qualquer tipo de confirmação científica não tem qualquer tipo de segurança laboratorial e você vai ficar refém aí de uma coisa que ninguém sabe o que acontece ou como funciona no organismo tá bom? então não recomendo não deveria utilizar mas você é livre então se você for utilizar utilize com a ciência de que você vai estar utilizando algo que possa te fazer mal para a sua saúde e não entregar resultados assim tão bons também qualquer dúvida é só falar à tua disposição se inscreva no canal e eu te aguardo no próximo vídeo um forte abraço e até logo tchau tchau olá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui na nossa série de SARMs mas dessa vez a gente não vai falar de um SARM como assim Vitor? ele não tá na playlist de SARMs? pois é é porque muita gente confunde o Nutra Ball com o SARM sendo que ele não é e não se encaixa nessa categoria então eu vou te explicar o que é o Nutra Ball como ele funciona para que ele serve e porque ele não é um SARM então bora lá o Nutra Ball também é conhecido como Ibutamoren ou MK677 tá ele não é um SARM porque ele não atua nos receptores androgênicos ele é um secretagogo do hormônio do crescimento o que significa ele copia a ação da grelina para estimular a produção de GH que porventura gera um aumento de GF1 se eu falei um monte de coisa difícil eu vou simplificar o que ele faz é o seguinte o Ibutamoren ele entra na corrente sanguínea e ele vai falar assim galera vamos produzir hormônio do crescimento aí aí beleza vamos gerar aí gerou o hormônio do crescimento aí o hormônio do crescimento vai começar a rodar dentro da corrente sanguínea e vai gerar a produção de GF1 e GF1 ele ele atua de forma muito similar à insulina por isso que o nome é é IGF1 e tem insulina também insulina growth factor é o nome e isso faz com que gere um aumento da massa muscular ele também faz com que ocorra perda de gordura porque o GH ele é muito lipolítico ele também melhora bastante a o sono então um dos benefícios do Ibutamoren é justamente melhorar muito o sono melhora a densidade óssea então ele é uma substância que vem sendo extremamente bem estudada que tem muito embasamento que tem muitos estudos e muitos benefícios ele acelera a recuperação também melhora o LDL que é o considerado o colesterol do mal que o LDL é o de baixa densidade então ele é o contrário de HDL ou seja ele é uma substância que realmente tem uma ele faz bem para a saúde ele surgiu como opção de tratamento para idosos e para pessoas com problemas na produção de GH por quê? porque o GH se você vai comprar numa farmácia ele custa o olho da cara ele é muito caro o GH uma pessoa que tomou GH que toma na infância ela tem que ter ou muito dinheiro ou dar um jeito de conseguir de graça porque é muito caro e o Ibutamoren ele surgiu como opção muito mais acessível de gerar resultados similares sem ter esse alto custo e também sem precisar ficar furando a pessoa porque o GH você toma por injeção o Ibutamoren você toma de forma oral então ele é mais fácil mais barato mais simples e gera um resultado similar é igual a você tomar GH mesmo? não é igual porque o GH igual lá quando ele entra na corrente sanguínea ele realmente atua como agora você toma o Ibutamoren o Trabol ele faz o quê? ele copia a ação da grelina então ele gera esse aumento na produção de GH mas que é muito menor do que você mesmo tomar o GH direto de remédio tá bom? além disso ele também gera aumento da fome o que pode ser ou não efeito colateral se você quer ganhar peso é bom se você quer perder peso pode atrapalhar um pouco ele gera também efeito colateral de retenção então você pode ficar um pouco retido retenção de líquido no geral não faz mal ele costuma fazer mal quando é exagerado o que causa um aumento da pressão arterial mas pouca retenção hídrica não causa ele pode causar uma perda de efeito estético que você fica um pouco cheinho mas assim não faz mal pra saúde não tem nenhum risco tá bom? e também causa um aumento da resistência à insulina com aumento da glicemia em jejum ou seja ele pode tornar a pessoa pré-diabética ou então elevar muito a glicemia da pessoa pode atrapalhar a pessoa pra ter uma melhor resposta à insulina então esse talvez seja o efeito colateral dele mais negativo de todos ok? realmente tem que cuidar mas também é um efeito colateral facilmente consertável vamos dizer assim depois que você parar de tomar o corpo vai retomando essa resistência essa sensibilidade à insulina a glicemia vai baixando e também se uma dieta for bem estruturada você acaba não se tornando pré-diabético é só controlar a ingestão de carboidrato e os resultados vão ser bons sem ter esse colateral então no geral é uma substância muito boa muito bem utilizada tem resultados muito legais e que tem bons estudos tá? bom qual que é a dosagem? as pessoas utilizam a dosagem entre 10 a 25 miligramas por dia qualquer horário não precisa de ciclo ela já foi muito bem tolerada por uso contínuo de 12 meses então a pessoa pode usar durante um ano ininterrupto que não vai precisar ficar parando não vai causar nenhum outro tipo claro tem que ficar medindo a glicemia é importante fazer exames de sangue periodicamente a cada 3, 4 meses pra ver como que tá a glicemia como que tá a resistência à insulina mas de resto é muito bem tolerada pode usar de forma contínua você pode usar antes de dormir pra ter uma noite de sono melhor pode usar durante o dia também é indiferente ela tem uma meia vida de 24 horas então você pode tomar uma vez por dia que no dia seguinte você ainda vai ter ela na sua corrente sanguínea então você não precisa ficar tomando várias vezes ao longo do dia o que facilita e também os estudos eles são muito conclusivos e comprobatórios ainda com ressalvas por conta da dessensibilização à insulina essa resistência que ela traz e também há outros riscos associados a doses suprafisiológicas de GH porque quando você toma o GH a dieta farmácia você sabe o quanto você tá tomando você vai lá e fala assim ah, eu vou tomar 4 unidades de GH 4 UI né, que eles chamam aí você vai lá e injeta 4 UI beleza você sabe que você tá tomando aquele 4 UI quando você toma o ibutamorém você toma 10 a 25 miligramas você não sabe se o seu corpo vai produzir 2 UI se vai produzir 4 UI se ele vai produzir 3 UI entendeu você não tem um controle do quanto esse ibutamorém vai gerar de produção de GH quando ele estiver na corrente sanguínea então é ainda um pouco é um pouco misterioso isso o que acaba perdendo o controle e na ciência a gente não gosta de perder o controle de nada a gente gosta de saber tudo pra ter muito mais segurança então esses são os 2 pontos negativos ainda que precisam de mais estudos é a relação do ibutamorém com a resistência à insulina e também o quanto ele gera de GH no corpo quando ele entra na corrente sanguínea o quanto ele vai gerar de liberação de GH porque isso a gente ainda não sabe com precisão vou deixar aqui na descrição um link pra um estudo científico muito completo que ele fala sobre a segurança e a eficácia de secretagogues de GH que aí entre o caso o ibutamorém e tem outras substâncias também que fazem parte desse rol muito legal beleza? então esse estudo aí vai te dar todos os detalhes com muito mais ciência com muito mais informação do que eu dei aqui mas esse vídeo foi um resumo então eu já mastiguei pra você toda a informação agora você tem noção de como ele funciona e pra que serve questão de massa muscular ele vai aumentar muito a massa muscular? talvez sim talvez não mas não tanto não assim não vai ser muito notório por quê? porque não é o papel do GH o GH não é por natureza um hormônio anabolizante o GH ele é um hormônio lipolítico ele é um hormônio que está relacionado a outros pontos ele ajuda na questão de altura pra crianças ele ajuda no desenvolvimento mas ele não necessariamente é um anabolizante muscular ele não vai te deixar fortão e também o GH o ibutamorin ele pode ajudar na perda de peso com a manutenção da massa magra mas também não se sabe o quanto ele vai ser realmente eficiente para emagrecimento ou seja o quanto ele vai adicionar de perda de peso se a dieta já estiver bem estruturada então esse é um ponto que ainda a gente não se sabe ou seja é um uso válido mas também com algumas ressalvas por isso que é importante você verificar com o seu médico com o seu fisiologista com o seu endócrino se compensa o uso ou não pra você tá bom? é isso então não é um SARM apesar de estar na lista por quê? porque as pessoas confundem com o SARM então eu preferi colocar aqui pra que a gente mate de uma vez as principais dúvidas qualquer outra pergunta que você tem é só fazer comentar aqui se inscreva no canal e eu te espero num próximo vídeo até logo tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland e nesse vídeo vamos analisar a Cardarine Cardarine não é um SARM mas muita gente confunde porque a explicação é um pouco conturbada eu vou mastigar pra você vou deixar resumido pra você entender por que não é um SARM o que ele é como ele funciona onde ele atua pra que ele serve e como ele pode te beneficiar e também quais são os efeitos colaterais dele bora lá? A Cardarine foi desenvolvida pela Ligand Pharmaceuticals é a mesma empresa que desenvolveu o Ligandrol que aí sim é um SARM realmente o Cardarine também é chamado de GW501516 pode ser que você encontre essa denominação em estudos científicos coisa assim e também em Durobol ele não é um SARM porque ele é um agonista do receptor PPAR Delta nossa Victor que diabos é agonista do receptor PPAR Delta ele surgiu para melhorar a saúde cardiovascular e pessoas que sofrem de doenças metabólicas então como ele é agonista desse receptor que não é o receptor androgênico igual os SARMs atuam o papel dele é ajudar as pessoas a ter mais performance mais resistência física mais disposição mais vitalidade então é como se ele fizesse o corpo ganhar muito mais energia vamos colocar assim em palavras mais simples e isso faz com que a pessoa ganha muito mais resistência física e também ajuda na queima de gordura e aí que entra justamente o uso no esporte porque como você vai ter muito mais vitalidade muito mais energia como o seu corpo ele vai trocar o uso de glicose pelo uso de lipídio de gordura de ácidos graxos isso vai ajudar também na queima de gordura então é como se você fizesse exercício em vez do corpo preferir usar o açúcar ele preferir usar a sua banha os seus estoques de gordura isso vai ajudar no emagrecimento então ele tem um efeito lipolítico e também vai ajudar a você ter muito mais energia muito mais resistência por mais tempo e isso é extremamente comprovado ratos pessoas que utilizam percebem que conseguem fazer mais do que fazia antes e por mais tempo então se a pessoa antes corria 5 km em 25 minutos ela pode com o uso da cardanina correr 10 km em sei lá 40 minutos entendeu então ela vai correr mais e mais rápido a cardanina melhora o perfil lipídico também justamente por como ela queima mais ácidos graxos ela dá mais preferência ao ácido graxo do que a glicose acaba que ela ajuda também no perfil lipídico o que pode contribuir para uma melhor saúde cardiovascular só que em 2007 os estudos em seres humanos foram descontinuados o estudo no geral as pessoas deixaram a cardanina em meio de lado porque surgiram ratos com câncer após o uso dessa substância só que olha a olha a besteira né o estudo nos ratos foram feitos com uma dosagem altíssima e por 2 terços da vida deles é como se usasse num ser humano durante 50 anos numa dosagem de 50 miligramas por dia então imagina você 50 anos tomando a mesma substância é lógico que vai dar merda né e foi o que aconteceu com os ratos o rato tem uma vida menor eles usaram por muito tempo e aí o rato desenvolveu o câncer então ainda é muito muito misterioso se realmente a cardanina tem alguma relação ou não porque qualquer substância que você usar por muito tempo numa dose alta vai dar BO se você tomar paracetamol durante 50 anos seu fígado vai virar geleia né porque o paracetamol é extremamente hepatotóxico logo não é às vezes o problema da substância é o problema de como ele foi usado e pelo tempo que ele foi utilizado esportistas as pessoas utilizam uma média de 5 a 25 miligramas por dia durante 12 semanas ou seja uma dosagem bem mais baixa do que de um rato e por muito menos tempo do que o rato usou então ainda não se sabe se o câncer está relacionado justamente a isso a esse tempo a essa dosagem altíssima ou ao que ou seja depois que os estudos foram descontinuados a gente fica com essa dúvida no ar porque não fizeram mais testes não se sabe realmente o que acontece uma dosagem comum costuma ser de 12 miligramas por dia e as pessoas já conseguem perceber uma melhora no perfil lipídico uma melhora na performance aí tá então não tem tem poucos estudos científicos em seres humanos e não se sabe os colaterais em longo prazo então é um é um risco querendo ou não os usuários no geral não apontaram nenhum efeito colateral então as pessoas não perceberam nenhum tipo de de efeito negativo tá porque de fato ele não atura no receptor androgênico então ele não causa aumento de testosterona ele não causa perda de cabelo ele não causa é é problemas na relação sexual na libido então teoricamente ele trabalha com questão de mas ele trabalha com a questão metabólica né então ele deixa a pessoa mais enérgica tal bom eu separei aqui três estudos tem um que é um estudo em rato que comprova o aumento da resistência então mostra que de fato os ratos tiveram muito mais energia e muito mais vitalidade tem também outro que mostra que teve uma melhora no perfil lipídico com o uso de cardarine vou deixar também na descrição e tem um outro estudo que mostra o uso também de cardarine em pessoas com deslipidemia né que é problema justamente de alto LDL ou seja a cardarine tem tudo para ser uma substância muito interessante porque ela melhora a sua resistência física melhora a sua disposição ela te dá muito mais performance ela melhora seu perfil lipídico o que pode diminuir eventos como infarto como efeitos relacionados à saúde cardiovascular então é interessante mas ao mesmo tempo ainda é um pouco nebuloso tá as pessoas utilizam muito para a questão de queima de gordura que tem um leve efeito lipolítico também não se iluda tá se a pessoa está com 120 quilos muito acima do peso a cardarine não vai causar efeito nenhum não vai mudar muita coisa porque ela não é milagrosa só existem duas coisas que fazem a pessoa ter ótimos resultados é treino e dieta mas se a pessoa já estiver emagrecendo ela quiser um extra ali a cardarine ela realmente traz um benefício tá lembrando que eu não estou recomendando o uso eu estou dando apenas conhecimento a fins educacionais tá então ela tem um efeito lipolítico um efeito no emagrecimento mas também não é um efeito tão acentuado assim então se a pessoa tá muito acima do peso não vai ser a cardarine que vai fazer milagre se a pessoa também tá no peso mas não segue dieta a cardarine também não vai trazer resultados positivos em questão de resistência física aí sim ficou comprovado se a pessoa já treina ela já se esforça e ela toma cardarine ela vai perceber que ela vai levar mais tempo pra cansar ela vai conseguir imprimir um ritmo maior de exercício então ela vai ter aí de fato um benefício por isso que ela é a cardarine pra ter esse efeito de maior resistência física e maior energia durante as competições beleza? é isso então qualquer dúvida é só falar tô à disposição um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandes estamos de volta pra mais um vídeo aqui da nossa série de SARMs e esse também não é um SARM tá então o Nutrabol o cardarine e o stenabolic eles não são SARMs no caso do stenabolic ele é agonista do receptor Heavy Herba eu vou explicar o que é como funciona pra que ele serve os efeitos colaterais os benefícios enfim todos os detalhes ao longo desse vídeo bora lá então o stenabolic ele também é chamado de SR9009 tá é o nome aí mais difícil então o pessoal costuma chamar de stenabolic mesmo ele não é um SARM ele trabalha com ele não é um SARM ele trabalha com agonista do receptor Heavy Herba as proteínas Heavy Herba são membros da super família de receptores nucleares de fatores de transcrição intracelular e principais componentes reguladores do relógio circadiano então ele também é utilizado assim como a cardarine para pessoas com doenças metabólicas e ou do sistema cardiovascular tá ele foi desenvolvido pelo professor Thomas Burris no instituto aí de pesquisa chamado Scripps ok e ele também é utilizado muito para diminuição do colesterol e aumento da resistência física então assim como o cardarine ele atua também dando muito mais vigor muito mais energia muito mais disposição a pessoa ela passa a utilizar a queimar a energia queimar dentro das células mesmo de forma diferente porque um agonista é quando atua em conjunto tá então no caso ele vai justamente maximizar esse processo para a pessoa sentir uma melhora muito boa nesse quadro porque uma pessoa que tem uma doença metabólica muitas vezes ela fica ali sem energia sem disposição né meio para baixo meio molenga ou então se ela está no sistema cardiovascular ela também não vai conseguir muitas vezes ver uma melhora rápida e uma substância como essa vai ajudar a pessoa a melhorar o colesterol melhora o colesterol ela passa a sair um pouco do grupo de risco em questões cardiovasculares no caso do cardarine diminui no perfil lipídico então melhora a questão do HDL e LDL e tudo isso vai trazer benefícios para a saúde como ele não trabalha com receptura androgênica ele não suprime a produção endógena de testosterona então ele não requer TPC ele não vai causar os mesmos problemas de diminuição de libido ou então a questão de uma leve depressão que algumas pessoas também costumam sentir ou perda de cabelo ou então vai começar a ficar com a pele oleosa nada disso não vai ter esses problemas porque ele não atua no receptor androgênico a dosagem que eu vi na internet que o pessoal costuma utilizar que é comum no mundo inteiro é entre 10 a 40 miligramas de 8 a 12 semanas tá então é um tempo médio que as pessoas utilizam para sentir os efeitos e os benefícios do estenabolic tem gente que mistura o estenabolic com o cardarine justamente para ter a vantagem dos dois na questão da resistência física da performance e esse é um ponto para pessoas que atuam nesses esportes como por exemplo jogador de futebol ou então corredor ciclista nadador pessoas que precisam de mais resistência física elas acabam fazendo esse combo estenabolic cardarine tá assim ele traz uma leve melhora traz uma leve melhora na resistência física assim de pessoas que não tem doença metabólica quem tem doença metabólica vai perceber uma grande melhora quem não tem vai perceber uma leve melhora também só que ele não vai causar aumento de massa muscular ele causa uma leve perda de gordura também mas não é algo muito acentuado porque assim eles não tem um efeito lipolítico muito acentuado também apesar de contribuir logo não é uma coisa milagrosa ele é mais focada na performance do que na estética isso é importante de frisar ele tem uma meia vida de 4 a 5 horas então é uma meia vida curta logo as pessoas tomam em várias tomadas no dia toma às vezes de manhã de tarde de noite justamente para tentar manter uma maior estabilidade plasmática o problema do estenabolic é que ele não tem estudos em humanos logo a gente não sabe de fato como ele atua como que ele vai como que o corpo vai receber isso ao longo do tempo então é a gente perde um pouco da segurança de médio e longo prazo porque os melhores estudos são aqueles que as pessoas tomam por anos tipo creatina tem estudos com creatina que a pessoa toma durante 5 anos ininterrupto e eles veem que não causa doença no sins que não causa nenhum tipo de doença no fígado que creatina é seguro porque que a pessoa tomou durante 5 anos ininterruptos agora estenabolic não a gente não sabe se a pessoa toma durante 5 anos o que acontece ou então se ela tomar uma dose muito alta quais são os riscos logo ainda é uma coisa meio nebulosa é uma área ali que a gente fica meio receoso então ele não é um SARM ele não se encaixa na mesma categoria que ligandrol andarine testolone e tal ele atua mais junto ali parecido com o cardarine cardarine é agonista do receptor PPAR no caso aqui agonista do receptor heavy herba mas os dois atuam em doenças metabólicas tá bom eu separei aqui dois estudos que eu vou colocar na descrição um estudo é sobre a atuação do estenabolic no receptor então você vai entender como que funciona como que ele atua lá e o outro estudo é in vitro tá in vitro não é a mesma coisa que estudo em humano em vitro você consegue ter uma noção do que acontece mas nada se compara a você testar diretamente nas pessoas um estudo randômico é um estudo randomizado duplo cego aí sim que você consegue ver de fato como as pessoas se portam com o uso daquela substância agora em vitro dá uma noção mas não é uma noção 100% por isso que não dá pra gente também levar em conta como se fosse um estudo nível A de comprovação tá bom então é isso a estenabolic ele vai trazer uma melhora na performance assim como o cardarine então ele é muito mais nível de performance do que de estética tá bom e aí eu não recomendo o uso de nada tá eu não sou médico cada um usa do jeito que quiser eu apenas compartilho a informação como forma de te ajudar aí a ter mais noção e ter mais conhecimento sobre esse mundo que às vezes é tão nebuloso dos SARMs dos moduladores em geral dos suplementos enfim esses nomes estranhos aí que pouca gente fala qualquer dúvida é só falar tô à disposição um forte abraço se inscreva no canal e continue acompanhando até o próximo vídeo tchau tchau Olá aqui é o Victor Palange estamos de volta pra analisar agora um outro SARM esse é um SARM que é muito assim ele é mais desconhecido ele não é tão utilizado mas nosso objetivo aqui é abordar todos então a gente vai analisar ele também ver o que tem de informações disponíveis até a data de hoje pra que você tenha mais conhecimento nas suas decisões bora lá o TT701 também é conhecido como LY2452473 olha só né parece um número doido ele foi desenvolvido pela indústria farmacêutica chamada Lili é uma indústria farmacêutica bem grande bem forte que vendeu depois a patente para a Transition Therapeutics tá o objetivo do do TT701 é aumentar a testosterona sem causar aumento na próstata claro é um SARM né então ele é justamente um modulador seletivo de receptor androgênico porque ele atua apenas nos músculos e nos ossos então ele não deve aumentar a próstata em 2015 foi aprovado testes em humanos com câncer de próstata e deficiência androgênica então eles foram permitiram a eles fazer testes em humanos e desde então aí as coisas estão acontecendo né a gente sabe que essa parte mais farmacêutica ela demora pra acontecer então não vai ser do dia pra noite essa é uma substância que ainda ela não não caiu na graça dos dos bodybuilders das pessoas que fazem exercício e tal portanto não há informações ainda sobre dosagem e ciclo então é um SARM que também tem um efeito de hipertrofia um efeito de aumento de massa muscular mas ele ainda não é popular como ligandrol andarine testolone e esses outros aí que a galera costuma procurar mais tá bom isso é bom é ótimo porque vamos esperar ver o que acontece no teste em humanos vamos ver como vai se portar o que vai ocorrer pra aí sim as pessoas quererem pensar na ideia de utilizar pra fins estéticos tá bom eu vou deixar o link aqui na descrição da notícia em que foi aprovado o uso pra fase 2 dessa substância apenas como informação como fonte e aí você pode ir acompanhando e ver o desenrolar desse SARM que ainda é pouquinho conhecido mas que pode ser que em algum momento ele venha à tona aí no mercado qualquer dúvida então só falar à tua disposição assista os outros vídeos aqui de SARMs na playlist tá testolone andarine yk11 enfim vários aí que tem à disposição pra você entender mais sobre esse mundo e sobre esse mercado ver se vale a pena ou não pra você e assim você evitar também ter efeitos colaterais indesejados é isso estou à disposição um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandre nesse vídeo vamos analisar o SARM LGD 3303 ele ainda é pouco conhecido pouco utilizado mas vamos analisar aqui e ver mais informações sobre dosagem tempo de ciclo efeitos colaterais e pra que ele pode servir como tratamento bora lá acima de tudo é bom a gente começar frisando que os estudos com LGD 3303 foram feitos apenas em ratos então é uma é uma substância com baixa segurança pra nós humanos porque ainda não foi testado no laboratório com cientistas com especialistas em humanos a gente não sabe como o nosso organismo vai portar como que a gente vai receber essa informação essa substância como que a gente vai sintetizar quais vão ser os riscos a gente não sabe nada então quando uma pessoa escolhe usar isso pra ter mais resultado na estética na performance sem se preocupar em como o corpo metaboliza a substância na verdade o pessoal tá sendo uma cobaia uma cobaia dela mesma escolhida ela mesma se escolheu pra testar então eu não recomendo o uso dessas substâncias porque ainda tem pouca comprovação científica poucos estudos é um risco muito alto eles surgiram com a ideia de ser baixa de baixa de baixos efeitos colaterais de mais segurança mas a gente tá vendo que os SARMs eles não são assim tão seguros então é importante a gente ficar atento e não cair muito nesse marketing tá bom? então estudos apenas em ratos esse é um ponto importante ele surgiu como possível tratamento para osteoporose então por quê? porque o SARM ele liga o receptor androgênico a gente tem receptor androgênico nos ossos então a ideia é ele se ligar a esses receptores e deixar os ossos mais fortes dar mais densidade óssea e isso vai ajudar a evitar fraturas evitar acidentes então principalmente idosos mulheres pós-menopausa vai ser uma grande ajuda se isso se provar verdade em relação a justamente evitar complicações porque a osteoporose é um problema muito comum na sociedade que causa muitos transtornos logo pode ser que ele venha se tornar um tratamento para osteoporose no futuro precisa ainda de muitos estudos e muitos testes para isso poder se tornar realidade tá? então é apenas especulação por enquanto e também pode ser uma opção para mulheres com problemas de libido então a mulher ali não está tendo muito desejo sexual às vezes isso aqui pode ajudar mas também ainda é especulação não é comprovado ele as pessoas que querem resultados estéticos tomam entre 20 a 30 miligramas por dia em 2 a 3 tomadas ou seja 10 miligramas de manhã 10 miligramas à tarde 10 miligramas à noite por exemplo durante 8 a 12 semanas então esse é um ciclo comum não estou recomendando não estou falando que esse é o melhor assim eu peguei na internet eu vi o que a galera está utilizando eu procurei em fóruns em sites específicos esse é um ciclo comum tá? mas mesmo nessas quantidades a gente não sabe se é muito ou se é pouco ainda porque não tem estudo em humano é natural ter uma supressão em dose da produção de testosterona então o corpo vai parar de produzir testosterona logo quando você parar de tomar o LGD 3303 pode ser que você venha a ter uma leve depressão pela falta da testosterona problema na libido baixo desejo sexual ou ainda o guerreiro não consegue subir direito então abaixar a testosterona assim ficar um tempo sem produzir testosterona é terrível mas Victor por que isso acontece? porque o corpo percebe que tem uma substância de fora que está se ligando a septores androgênicos aí ele fala ah tem essa galera aí eu não vou produzir então aí ele para de produzir mas quando você para de tomar a substância o corpo continua sem produzir até ele se tocar e falar caraca os caras foram embora a gente tem que voltar a produzir testosterona leva um tempo umas semanas então até ele voltar a produzir até o corpo voltar ao normal vai um tempo e durante esse período você vai ficar sem testosterona é como se você fosse um doente um deficiente de testosterona isso vai te trazer todos os malefícios de quem tem pouca testo no sangue inclusive perdas de massa muscular ganho de massa gorda então a pessoa vai ficando mais obesa ou seja às vezes o ganho que você teve no ciclo você vai perder durante o período que você vai ficar de TPC ou seja compensa o risco? eu acho que não é por isso que eu não uso e não recomendo SARMs tá bom? então essas informações aqui para você agora você escolhe o que você quer fazer você pode assistir os outros vídeos do canal eu analiso todos os outros SARMs que a gente tem à disposição hoje e aí você pode tomar as decisões baseadas em conhecimento e ciência não no seu amigo da academia não naquele fulano que você conhece que falou mas sim no que realmente é verdade no que realmente é pesquisado e existe ali de informação real espero que você tenha gostado dessa série de vídeos e qualquer dúvida é só falar pela disposição se inscreva no canal que eu te espero numa próxima oportunidade um forte abraço e até logo tchau 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 tchau